Eu quero saudar todos Agora que estão nessa noite Quando se passa o Senhor Jesus O Senhor se faz presente neste arraial E todos aqueles a qual que chega a Ele Jamais Ele deixa ir embora de mãos vazias Bendita o Senhor Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade Agora que o Senhor nos concede De estarmos na presença dEle principalmente E de nós podermos apregoar a sua palavra Que é algo que nos traz muita alegria Pregar a palavra de Deus Não existe dinheiro na terra O irmão privilegiado que prega o irmão Porque é muito glorioso A recompensa é grande As lutas também são Mas Jesus está no comando de todos E Jesus está no comando de todas Não importa mais nada Importa seguir o alvo Importa seguir Jesus Cristo Nazareno Importa olhar para Ele Importa o que você está fazendo para Ele O que importa é Ele na tua vida O que importa é ter Jesus dentro de nós Jesus vai curar hoje Jesus vai curar hoje Jesus vai curar nessa noite Jesus vai cobrar em outra infelidade Jesus vai curar hoje Jesus vai curar em outra infelidade 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 Tô enfermo Vai lá no meu lugar Eu tinha vindo aqui né irmão Sou bestificado Aquilo que Deus lhe coloca Nas mãos para fazer paz Em nome de Jesus Por bondade Abra a vossa Bíblia no primeiro dela Livro de Gênesis Bendito ao Senhor Tem uma palavra Revelada Aos nossos corações nessa noite Bendito ao Senhor Deus tem muito do que Me abençoado nessa terra Eu exalto e bendito e magnifico Ao Senhor Deus de Israel Que Ele prova Mas quando Ele prova Ele também abençoa Aleluia Deus me mostrou aqui o mistério Eu não conheço Lívia né Deus está dando o livramento De uma picada De aranha Para essa criança aqui Já nasceu né Já nasceu né Essa criança aqui ó Uma aranha E para Deus mostrar Que ela é Que está aqui falando Ele vai mostrar para você Aranha Deus me mostra nos ares Grande guerra Espiritual O projeto de Satanás Era para acabar Com esse trabalho Foi feito reunião no inferno Contra as vossas vidas Mas diz o Senhor Deus de Israel Que o anjo desceu Nesta terra Eu tenho isso O mistério é loucura Porque tem muitos Que não crê Quem não crê Não critica Só adore Quem não crê Não critica Adore Que Deus Ele não faz Eu mais santo Todo mundo é igual Deus quer te usar Deus quer te usar Se você der terra Para Ele Ele vai tratar A sua vida Capítulo Número 4 Louvado seja o Senhor Tudo aquilo que Deus Colocou hoje No meu coração Eu vou passar para Os amados Capítulo 4 Eu ouço o Senhor O nascimento De Caim Abel E Sete Quem achou Diga Amém Amém E conheceu Adão Aefa Sua mulher E ela concebeu E teve Acaim E disse Alcancei Do Senhor E teve mais A seu irmão Abel E Abel Foi pastor De ovelhas E Caim Foi labrador Da terra E Aconteceu Ao cabo de dias Que Caim Trouxe Do fruto Da terra Uma oferta Ao Senhor E Abel Também Trouxe Dos primogênitos Das suas ovelhas E da sua gordura E atentou O Senhor Para Abel E para a sua oferta Mas para Caim E para a sua oferta Não atentou E irou-se Caim Fortemente E descaiu-lhe O seu semblante E o Senhor Disse a Caim Por que tiraste Por que descaiu O teu semblante Se bem fizeres Não haverá aceitação Para ti É uma pergunta E se não fizeres O bem O pecado Jaza a porta E para ti Será O seu desejo E sobre ele Dominarás Pode-se assentar Glória a Deus Glória a Deus Prestai-me Vossos ouvidos Por um instante Prestai Atenção Na palavra Do Senhor Tenho eu Que ter reverência A essa palavra Tenho que eu Respeitar A hora da pregação A hora que Deus Está falando Tenho que Obedecer Essa palavra A cerca De qual Estou eu aqui Através do Espírito De Deus Que muito tenho eu Buscado pela misericórdia Para vos dizer Sobre a cerca De dois tipos De sacrifícios E eu quero vos dizer Pelo Espírito De Deus Se eu quero O melhor De Deus Eu tenho que Dar o meu melhor Para Ele Se eu quero O milagre Eu tenho que Dar o meu melhor Para o Senhor Aleluia Eu tenho que Me rasgar Para Ele Tenho que Abrir o meu coração Para o Senhor A me operar E a me entrar E fazer morada Não pode Ser de qualquer forma Não pode Ser de qualquer jeito Aleluia Como que eu quero O melhor De Deus Se eu não dou O meu melhor Para Ele Já lhe explico Dois tipos De sacrifícios Um que agradou A Deus E um que Deus Não se agradou Conhecemos muito A Bíblia Caminhando nela A qual o nome Desses dois homens São Caim E Abel Uma história Uma história Que até criança De quatro anos Sabe que Caim matou Abel Mas não sabe Por que E eu vou lhe Explicar Afil Este algo Demoníaco De Satanás Que projetou Para matar Abel Porque Abel Andava Em retidão Ao Senhor Porque Abel Andava E buscava Agradar A Deus Caim E Abel Disseram Para o outro Vamos sacrificar Ao Senhor Vamos sacrificar A Ele Oferecer Um sacrifício Eu aprendo Muito Dentro Dessas Escrituras Porque o Senhor Não atenta Para a aparência Ei O Senhor Não olha Para a minha vida Financeira Não O Senhor Não olha Para a minha roupa O Senhor Não olha Para a tua casa Ele olha Para o teu coração No momento Como você está agora Diante do Senhor Com o sacrifício Que você trouxe A Deus Nesta noite Quero o melhor Quero o melhor de Deus O que eu trouxe Para o Senhor Deus está falando Meu Deus Ai meu Deus Eu ouvi dos tatalãs Das asas Dos anjos Cabaxe Cabaxe de co-de-racia Nesta noite Meu Deus do céu Está descendo um renovo Deus está tocando Deus está tocando Deus está tocando Deus está tocando O coração Aqui nesta noite Deus está tocando Deus está tocando O renovo O renovo Meu Deus Deus revelou Me espera que olha Ele É hoje É hoje Que a taça Que não vai acabar Aí eu conheço, sabe o que é aqui? Seis atitudes Digo, seis atitudes Que Caim Fez para ser excluído Da presença de Deus Deus deu-lhe seis oportunidades E Caim Caim, na boa intenção, irmãos Preparou-lhe Preparou, era bonito Eu perguntei ao Senhor, falei, Senhor, mas O que aconteceu? Porque o Senhor atentou Para a oferta de Abel e não para Caim Ousei perguntar ao Senhor, o Senhor me respondeu Dizendo assim, olha Tanto o sacrifício de Caim E Abel Aparentemente Eram bonitos Para o homem Era bonito Os dois Se fosse alguém e eu, você Olhar Eram bonitos Não era um sacrifício relaxado, não Mas só que Caim Ele achou que Deus precisava do esforço dele Ele achou que Deus Precisava Com que ele fizesse algo Bonito aos olhos Mas não era isso que Deus queria Aleluia Não adianta eu me matar, irmãos Se eu não Buscar A direção De Deus Abel fez o melhor Porque ele sacrificou com o sangue Ofereceu da ovelha Com o sangue Foi com o sangue E aqui eu perguntei Senhor Senhor Eu não entendi Senhor Filho Entenda Entenda Que o coração de Caim Não era reto diante de mim Mas o coração de Abel Não era Joio Trego Justo Injusto E olha, olha, olha Deixa, olha Deixa, satanás, satanás, satanás Ele ficou cabreiro Porque havia uma promessa De ser pisado na cabeça dele Não tinha se cumprido ainda Então ele projetou De matar Todo ser humano Ele projetou De destruir a raça humana Porque nasceria Dali de uma delas A semente de alguém Que pisaria sobre a cabeça dele Ele vem sabendo É que Acerca desta promessa E quando Deus Para lá Ele cumpre Louvado seja Aleluia Primeira Atitude Que não devemos tomar É trazer o nosso coração De mentira Coração de engano Fingindo que está adorando a Deus Mas o coração está em casa Fingindo que está adorando a Deus Mas o coração está no som Na balada Fingindo que está adorando a Deus Aqui de aparência Porque Deus está Sondado nessa noite Dizendo que está adorando a Deus Que a melhor Está melhor Decida Muitos estão no vale Da intercessão Temos que decidir ou é Aí quando vem a prova Ah não quero mais Não é assim Deus não se agrada De covardes Tem que tomar posição Aleluia Tem que seguir Amante Marchar na terra Impactar a terra Com a glória de Deus Ser um provocador de milagres Na tua casa Na tua família Nos teus vizinhos Aonde tu caminhar Tu és uma prometa Uma voz de Deus Estou sentindo o Deus aqui descer Meu Deus Primeira atitude que não devemos tomar É trazer o coração de engano Deus não opera Deus não opera no engano Deus não opera Deus não opera na dúvida Deus não opera em dúvida Não Ou é Ou não é Segunda atitude A qual foi tomada Fica aí Que o excluiu da presença de Deus Aí diz a Bíblia Olha só o que aconteceu no versículo 5 E irou-se Caim Na parte B E irou-se Caim Fortemente E descaiu-lhe O sepante Sabe o que foi mostrado aqui agora? Isso é demoníaca Diabólica É um ciúme do inferno Pela bênção do irmão do lado Isso é demoníaca Se você tem isso Procura em Deus ser curado e tratado Aleluia Procura Porque o que é teu É teu e ninguém pode tomar Procura ser tratado E ficar com ciúme Da bênção dos outros Deus tem o melhor pra você Ele o invejou Olha que uma inveja maldita Ele o invejou Aí o que que me mostrou A segunda atitude Mal caráter Meu Deus que forte Aleluia Aleluia Eu era um mal caráter Mas agora eu tenho que ser Um bom caráter Isso é forte Eu tenho que ser um bom caráter A personalidade não muda Fica mesmo Mas o caráter Jesus muda Não posso mais desejar mal Para ninguém Não posso mais criticar ninguém É Jesus Jesus manda Jesus manda Não posso mais entrar na casa da vizinhança E ficar comissando o que ela tem É verdade Eu não posso Não posso Por que? Porque eu não sou Um mau caráter Porque Jesus Jesus está me ensinando a ser Um bom caráter Aleluia Segunda atitude Que eu não posso ser Ter em mim Dentro de mim Ser mau caráter A primeira É o coração Fingido Que eu não posso ter A segunda É o mau caráter A terceira A terceira Essa aqui é profunda Aí Deus Deus entra na história Deus entra na história Entra na história Entra na história Deus está falando Por que tiraste? Olha Deus Olha Deus Por que caíste? Por que voltaste? Por que entristeceste? Por que tem poucas fés? Por que duvidas? Não credes em mim? Não credes em mim? Não pode crer Com o pai Que assim o enviou Não credes Vem sem crer Por que tiraste? Olha a pergunta de Deus Olha Deus Entrando na história Conversando com o Caim Isso é muito tremendo Muito tremendo Por que tiraste? Olha Deus E por que Descaiu O teu semplante? Deus ainda perguntou Para ele Deus está perguntando hoje Por que a tristeza? Novamente insisto Por que há dúvidas? Vós não sois Mas quem são? Agora Jesus é o vosso bom pastor Está com dificuldade? Está com dificuldade? Pedes a ele Glória a Deus Ei, o justo não viverá por vista Ele vive por fé Tem que insistir Tem que urar Falar Deus Eu não aguento mais Abre uma porta Aleluia Aleluia Tenho certeza que Deus vai responder Tenho certeza A terceira A terceira atitude A terceira atitude Aí Jesus Aí Deus Aí Deus Deus vem assim Lá vai Do que é fai Se bem fizeres No set Não haverá Aceitação Para ti Olha a pergunta de Deus O pecado já estava ali Satanás Mata teu irmão Mata teu irmão Não vamos trazer para nós hoje Bato na cara do teu irmão Fala mal da tua irmã Fica aí nessa televisão O dia todo Não dá nada Não tem problema Ninguém está vendo Não vai se fuligar Vai se prostituir Vai, vai, vai Depois você volta Jesus perdoa É verdade É isso Satanás irmão Esse daí não é Jesus Mas nunca Nunca na terra E Jesus porque nos ama Vai estar ali A sorte é que nós não somos Jesus Senão já tinha crucificado Mesmo assim Por amor a Jesus Mas sabia que quando nós pecamos Nós açoitamos o mestre Nós vamos comparar no segundo livro de Hebreus Aquele que toma uma rentada naquele prego Aquele que afonda com chicotes a Jesus Cristo Sabia disso? Sabia disso? Eu estou batendo no mestre Batendo com o meu pecado Olha a vontade de Deus Ah, pegou contra o meu filho Eu vou vominar Graças a Deus, irmãos Que temos Jesus Cristo Porque Jesus como filho Fala assim, né? Pai Lembra do sangue Eu morri por eles Mesmo ali sendo assim Eles não sabem o que fazem Pai Eu uso o homem Está lá embaixo Meu consolador Está entendendo? Está entendendo? Por que tu está vivo ainda? Está entendendo? Por que tu está sentado ainda? Não é porque tu quer não É porque o Espírito do Senhor Está na terra Ele trouxe nesta noite Para lhe dizer Olha Toma posição Porque eu tenho que usar Nesta terra O lavador É fácil Olha, olha Deus, Deus E se não fizeram do sete E se não fizeres Bem O pecado Jaza a porta E para ti Será o seu desejo Olha só Isso é muito sério Muito sério Isso aqui, irmãos E para ti será O desejo E sobre ele Dominarás Está entendendo, irmão? Esse negócio de um pouquinho ali Um pouquinho acolá Uma hora você vai estar Preso nele Você vai ser escravo Do pecado É contigo mesmo Que Deus está falando hoje É hoje que Jesus Vai te libertar Desse pecado De estimação Porque Não existe negócio Pecado de estimação Satanás Em nome de Jesus Bate em retirada Porque o salário Do pecado É a morte Não, a carne é fraca Mas pecado Não é vitamina Terceira atitude Além de Deus ter falado Para ele Oh, terceira atitude Terceira atitude Essa é tremenda Essa é tremenda Lá para trás Chanto Cair não deu ouvido Irmão Se tu não está Dando ouvido A palavra Hoje Tu vai virar Um cair Sinceramente Não é eu Que estou falando Não Porque muitos Padecem Luta E provação Porque não Obedecem A palavra É tão simples Não consegue Jejua Está difícil Ora Está complicado Se alimenta Eu tenho que alimentar Minha alma Eu tenho que alimentar Minha alma Na palavra Isso é bíblico Não adianta Ah, vocês oram por mim Que vocês oram nada Jesus quer te dar Uma experiência Aleluia 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 Três dias Chega no barraco Depois de três dias Caiu Está de bomzinho Olha Ousadia Olha Ousadia Ousadia Lavanduia Séria Ele negou As exortações De vidas Esse foi o terceiro Né A terceira atitude Que não devemos tomar A primeira O coração De tiroso A segunda Ser o mau caráter Não devo ser isso Não devo E o terceiro Ele negou As exortações De vidas A quarta E falou Caim Lá no oito Com o seu irmão Abel E sucedeu Que estando eles No campo Se levantou Caim Contra o seu irmão Abel E o matou Foi homicida Foi homicida Assassino Quando eu falo de homicídio Eu não falo somente de Eu falo de palavras Dizendo assim Aquele irmão Não vale nada Aquele ali É fogo de palha Logo vai cair Satanás Isso é satanás Deus não se alegra Com a queda De ninguém Deus não se alegra Deus vai lá Regando Ele quer ver a pessoa Caim De novo Não ouve isso E por que eu me alegro Com a queda Do meu irmão Homicida Tem muitos homicidas Olha Desceu um manto forte Aqui agora Tem muito homicida Jesus falou Que os inimigos Estão Na sua própria casa Pessoas que não entendem O ministério E o chamado Matam Dentro de casa É É A briga de casal Aí sai uma palavra Maldita Está entendendo Sério O coração do esposo Ambas as partes Filhos Amaldiçoou Tem crente Que amaldiçoou a filha Irmãos Você vai ser um drogado Você vai ser assim Sai para lá Isso é É boca de satanás Irmão Como que eu vou Desejar Amado Para o meu Grito Tem cabimento Em seu danadinho Não vou te falar Que danadinho É filho do diabo A palavra Danadinho Vai procurar Filho do diabo É um danadinho Danadinho Sai sangue De Jesus Tem poder Não É um santo É um anjo Do Senhor Profetiza Sabe o que eu aprendi Com Deus Eu sou aquilo que eu profetizo Aleluia Aleluia Negativo Se eu sou de Deus Eu não posso ter uma mente negativa A minha mente tem que ser positiva Vai dar certo em nome de Jesus Se Deus quiser vai dar certo Eu vou lá porque meu pai Meu pai está entendendo meu pai Vai parar comigo hoje E vai abrir a porta Aleluia Aleluia Quarta atitude Homicídio Não seremos mais homicídios Nós vamos sair abençoando Todo mundo na rua Deus seja contigo A paz do Senhor A Bíblia fala A Bíblia Cumprimentai a todos Com óculos santos Hoje tem uns crentes aí Que não sabem o que é isso Óculos santos Eu beijo no rosto Mas não sabem A paz do Senhor Está de mal para a vida Está sem paz e sem Jesus O cara amarrado Aê 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 Aqueles camaradinha Prega bonito Prega bonito Prega maior amor Amor Pietade Já aconteceu comigo O cara sozinho no carro Uma chuva Guarda chuva escancarado Na prova Na prova Guarda chuva Dá um negocinho Até meio Tordinho assim Não chovia mais dentro Do que fora Do guarda chuva O camarada Que pregou amor Passou na poça Só lama Olhei Jesus Pegou amor Miserável Não parou nem Para me dar carona Esse é o amor Esse é o amor De Cristo Aí apanhando Por aí afora As igrejas A gente aprende Que o amor De Cristo Não é igual Muitos pregos Por aí Não Não é não Não é não Não Eu tenho que ter Atitude Eu tenho que ajudar Meu próximo Eu tenho que orar Pelo meu próximo Eu tenho que orar Pelos meus inimigos Porque infelizmente Vai ter aquele Que não vai com a minha cara Por isso agora Talvez pode ser Político Tá com inveja Não sei Tem Tem gente Que não vai Da corta É tua paz É tua cara Não se dá bem com você E aí eu aprendi Uma coisa com Jesus Jesus é doido Jesus foi o cara Que olha Na doideira Da pregação Ele fez milagre Por que aquele é doido Eu vou lhe explicar Olha Jesus 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 Mesmo apanhando Mesmo sendo Sangue derramado Pai Não peço Que os tire do mundo Mas que livre do mal Pai Perdoa-nos Antes de morrer Antes de morrer Antes de morrer Jesus Perdoa-nos Porque eles não sabem O que eu faço Meu Deus Meu Deus O levador Ele vai dar a chama Da lavada Satanás Ele entra em nosso meio Para colocar discórdia Ele não quer Que você Naça a cara Do teu irmão Mas é teu irmão É Cristo Você é minha irmã Em Cristo Eu sou teu irmão Em Cristo Jesus está assim Em nome da pessoa Que não vive A palavra Jesus Ele quer ver amor Jesus Ele quer ver amor O levador O levador O levador Agachou Meu irmão Mesmo Caim Tendo falado Daquele jeito Sendo homicida Olha que atitude De Caim Diz-se o Senhor A Caim Onde está Abel Teu irmão Olha o Senhor Ele ainda falou com ele Ele disse Olha só A arrogância E prepotência Desse tal Caim Olha só A falta de temor A Deus E eles ouviam Deus nitidamente Não é igual hoje Eles ouviam Deus Irmãos E ele disse Não sei Sou eu O guardador De meu irmão Olha a palavra Aqui se manifesta A quinta atitude Não teve arrependimento Nenhum Não demonstrou amor Pelo irmão Não demonstrou Eu quero lhe perguntar Nessa noite Se você é um Caim Ou se você é um Abel Se você é um homicida Ou se você ama Meu irmão Porque Abel Era para vir A linhagem de Deus Satanás matou Abel Porque ali sairia A linhagem de Jesus Mas nada pode impedir O operar de Deus Pergunto hoje Qual dos dois Você está Mais ligado Se é Abel Ou se é Caim Não se arrependeu E eu pergunto Para vós hoje Deus viu o teu pecado Quando nós pecamos Entristecemos O Espírito Santo Mas Jesus Não lhe condena Ele está aqui Para lhe perdoar Tocar na sua ferida E descer o balcão Aí olha o resultado Resultado De toda esta bagunça E disse Deus E fizeste A voz do sangue do teu irmão Clama a mim desde a terra Olha só o resultado Agora Maldito és Tu Desde a terra Que abriu a sua boca Para receber da tua mão O sangue do teu irmão Quando lavares a terra Não te dará mais a sua força Fugitivo é E errante serás na terra Quantos estão assim Aí esse camarada de Caim Aí ele saiu da presença O senhor ele mandou embora Porque não houve arrependimento Só por isso Aí ele teve um filho E desse filho Outro filho Nasceu um tal Denoc Que não foi um profeta arrebatado Ele edificou uma cidade Com o nome Denoc E olha só Olha O que começa errado Dá errado Termina errado Porque a pobre Deus Se arrependeu De ter criado um homem Mas não há arrependimento A qual Deus se arrependeu Não há uma tristeza Que veio no coração do senhor Eu me arrependo De ter feito um homem Por quê? Por quê? Porque Caim Ele edificou a cidade Mas virou um prostíbulo Virou um negócio do Derraco O tal Milaneque O camarada ali Foi primeiro pígamo da pílula Se você encontrar Só viurgia Historiadores da antiguidade Diziam Que ali aquela cidade Ela nasceu para condenação Sexta lição Não devo Começar um casamento No pecado Vai terminar errado O que começa errado Termina errado Por quê? Por quê? Por quê? Porque Deus Fulminou Os habitantes Da terra Da linhagem De Caim É forte isso Para finalizar Eu vou lhe dar Dois versículos Para finalizar Para finalizar Salmos 51 Versículo 17 Salmista Davi Salmista Davi Historiadores Aí dizem que foi quando ele pecou com Betseba Versículo 17 É os dois últimos versículos É os dois últimos versículos Jesus está nos ensinando A não ser os Caim Mas sim a Bela Versículo 17 Os sacrifícios para Deus Olha, olha Olha o sacrifício para Deus Tem alguém aí prestar atenção? Quem está me ouvindo diga amém Amém Glória a Deus Versículo 17 Os sacrifícios para Deus São o Espírito quebrantado Ao coração quebrantado É contrito Não desprezarás Deus Como é que está teu coração aí? Está em trevas? Jesus vai sarar Jesus vai sarar Aleluia É a última A última Romanos Capítulo 12 É o sacrifício que Deus se agrada Sacrifícios que Deus se agrada Quer ter o melhor de Deus? Faça o melhor louvor para Ele Dê o teu melhor aleluia Dê o teu melhor glória Dê a tua melhor adoração Que tu terás resposta de Deus Capítulo 12 Apóstolo Paulo Apóstolo Paulo Bem assim Rogo-vos irmãos Rogo-vos pois irmãos Pela compaixão de Deus Que apresenteis Calabador é vás E ao vosso corpo Em sacrifício vivo Santo E agradável a Deus Que é o vosso culto racional Aleluia Aleluia Fortes Meu Deus Se coloque em pé Seu nome de Jesus Meu Deus Valeu Obrigado.